Ela não tinha condições, 21 dias de nascida, ela procurou esse casal, tinha 11 filhos, 13 com eles, 14 comigo. Era desconhecido, não era parente, gente de responsabilidade, aí indicaram esse casal, aí me deixaram lá. E a senhora ainda teve contato com os pais da senhora depois? Depois que eu estava lá? Já apareceu umas duas ou três vezes, poucas vezes. A senhora lembra ou era muito pequenininha? Eu lembro de uma vez que ele entrou e eu me escondi debaixo da cama. Depois, outro dia, meu pai de criação me levou no mato, onde eles estavam. E outras vezes eles chegaram lá para comer.